O capítulo 5 de Esdras fala de algo que aconteceu antes do que vimos no capítulo de ontem. O livro não segue uma ordem, uma sequência cronológica, pois seu interesse central é a obra de reconstrução do Templo do Senhor, não focando os detalhes periféricos envolvidos na história. No conteúdo de hoje, vemos a voz profética motivando o povo a seguir em frente, enquanto as vozes humanas tentam interromper o avanço na obra do Senhor. O capítulo de hoje começa falando que os profetas Ageu e Zacarias insistiram com os chefes e com o povo para que não parassem a obra de reconstrução do Templo. A essa altura, a essa altura da história, o problema não era apenas os inimigos de fora. Os próprios servos de Deus precisavam manter o foco na obra, não se deixando amedrontar ou desanimar pelos problemas que enfrentavam. Logo depois de retomarem a obra, um governador-geral chamado Tatenai e alguns outros questionaram a legitimidade da reconstrução. Logo, eles enviaram uma carta ao rei Dario, sucessor de Ciro, contando o que estava acontecendo em Jerusalém e o que os judeus haviam lhes respondido. Mas a obra do templo e da cidade não precisou ser interrompida. O verso 5 diz o seguinte, A resposta que Zorobabel e os outros judeus tinham dado a Tatenai, quando foram questionados, mostra que eles conheciam as próprias falhas, mas confiavam na soberania de Deus. Era um povo pecador e estavam enfrentando dificuldades por causa da desobediência, mas confiavam que o seu Deus era o Deus dos céus e da terra. O capítulo termina com o pedido do rei Dario para que verificasse nos anais da história a existência do referido decreto de Ciro, a favor da obra em Jerusalém. Enquanto esperavam a resposta, os judeus precisavam confiar que a mensagem dos profetas seria confirmada pelo favor do rei. Mais uma vez, a autoridade de Deus e a autoridade imperial foram colocadas frente a frente. E o autor bíblico destaca que o Senhor continuava no controle da situação. No dia de hoje, lembre-se de três realidades. Em primeiro lugar, nos momentos decisivos, Deus não fica em silêncio. Ele fala por meio de sua palavra. Ainda hoje, Ele nos fala por meio de seus profetas, nos orientando sobre decisões e atitudes que devemos tomar. Em segundo lugar, é precisamente quando obedecemos à luz que Deus nos envia que somos questionados e desafiados por causa da nossa fidelidade. Em terceiro lugar, Ele continua no controle de tudo. Peça que o Senhor lhe faça fiel à luz que lhe tem sido dada e que lhe dê coragem para testemunhar, mesmo que os outros tenham desistido de ouvir a voz de Deus. Eu sei que esse é um desafio. Mas se você estiver com Deus, você vencerá esse desafio. Ok? Ótimo dia para todos nós! Vamos lá! Amém.